As inscrições podem ser feitas no endereço eletrônico do ProUni e Teresina conta com bolsas para mais de 60 cursos nas faculdades e para concorrer a essas vagas é simples e semelhante ao sistema de inscrição do SISU. Aqui em Teresina, por exemplo, nós temos 63 cursos que estão com bolsas disponíveis para o ProUni mas temos outras bolsas também disponíveis para os outros municípios do estado também para isso é muito simples o aluno consultar, basta que ele acesse o site do ProUni siteprouni.mec.gov.br Lá ele tem três opções, fazer a inscrição, verificar a inscrição e fazer a pesquisa de bolsas Nessa pesquisa de bolsas ele pode pesquisar por município, por instituição ou por curso São muitas vagas ofertadas nesse primeiro semestre Em quase 3 mil instituições de ensino de nível superior estão disponíveis mais de 200 mil bolsas de estudo Dessas estão divididas em bolsas integrais e parciais O sistema de inscrição fecha nesta sexta-feira e depois faz o análise das rendas para distribuir as bolsas Não é todo mundo que estuda na pública que concorre à bolsa Qual é a limitação financeira? Quem tem uma renda per capita familiar de até um salário mínimo e meio concorre à bolsa integral Quem tem uma renda per capita de até três salários mínimos pode concorrer a uma bolsa parcial Quem tem uma renda per capita acima disso aí já não concorre para a ONU porque o governo entende que essa família tem condição de pagar, se for o caso, uma faculdade particular para esse menino